Para o Guerreiro Joseph, vamos à partida, vai se aproximando, o Chico Bento vai ficar tudo pronto. Paciência de reservado. Atenção, foi dada a partida, desejo ousado, largou com vários tempos de atraso. Etueli, desetueli, ligeiro toma a ponta, vai livrando dois e três, balançado, empurrado, o Gagalos Rios, lá por fora atacado pelo Auburn Gold, Auburn Gold tomou a segunda, Gagalos Rios em terceiro, em quarto, Chico Bento, em quinto, o Guerreiro Joseph, em sexto, lá por fora atua o Céu de Brigadeiro, final da reta oposta, na ponta juntinha, a sequentena, etueli, desetueli, para dar uma sacadinha para o lado, tem um corpo inteiro, Auburn Gold em segundo, na terceira colocação, lá por fora o Gagalos Rios, em quarto, Chico Bento, em quinto atua o Guerreiro Joseph, em sexto, Guarumã, em sétimo, Céu de Brigadeiro, o oitavo, vai atuando reservado na última colocação, Chico Bento, já vamos sobre a semana da curva de chegada, na ponta, Etueli, desetueli, meio corpo de vantagem, Auburn Gold em segundo, o Gagalos Rios em terceiro, com toro na curva de chegada, e entram pela reta final, Etueli, desetueli, tem a ponta um corpo inteiro, meio corpo de vantagem, Auburn Gold em segundo, lançado lá por dentro, o Céu de Brigadeiro, pisar os trezentos do vencedor, lá por dentro, Etueli, desetueli, para o fora, Auburn Gold, mais aberto, Guarumã, Céu de Brigadeiro, procurou uma passagem, vai avançando, Guarumã, já dominou, livrou cabeça de vantagem, o Céu de Brigadeiro lá por dentro, tomou a segunda, e vai avançando lá por dentro na categoria, tomou a segunda, vem para cima do Guarumã, Guarumã e Céu de Brigadeiro, Céu de Brigadeiro avança por dentro, e vai dominando, alivrando cabeça, levanta, cavalo bom, hein, Céu de Brigadeiro, meio corpo de vantagem, cruza uma faixa final, Céu de Brigadeiro, Guarumã, Chico Bento e os demais, esse Céu de Brigadeiro eu vou falar, hein, como corre essa criança?